Bem vindo ao canal Abimael Oliveira Aqui você encontrará músicas com letras cifradas e tablaturas Para aprendizado fácil no violão ou guitarra Inscreva-se, comente, compartilhe, dê o seu like Oh, que canto legal, garota fenomenal Fez um sucesso total e abafou no festival Eu logo que entrei, o canto focalizei Ela olhou e eu pisquei e pra dançar logo direi O canto então se revelou, mostrou ser maioral A turma toda até parou no rock and roll Nós fazemos um chão, puxei um pronto pra cá Virei um pronto pra lá A turma toda gritou Rock and roll E o rock continuou Oh, que pronto legal, garota fenomenal Fez um sucesso total e abafou no festival O rock então se revelou, mostrou ser maioral A turma toda até parou no rock and roll Nós trazemos um chão, puxei um pronto pra cá Virei um pronto pra lá A turma toda gritou Rock and roll E o rock terminou E o rock terminou 9 e 20 e 9 9 e 20 e 9